Música Bem-vindo a TrainerCast, eu sou o DK E hoje nós vamos continuar aqui nessa fase estranha e diferente desse incrível jogo de Yoshi in the Wally World Mundo 6, fase 1, Lair of Smoshed Spider Nós estamos com o Yoshi SNES, que foi o último Yoshi que a gente liberou na nossa aventura passada Já começamos a fase aqui achando um pedaço do nosso irmãozinho E quando a gente acha que não tem mais nada de novo pra aparecer, olha aí As aranhas estão se beijando, não sei se vocês perceberam ali, olha lá Nessa primeira florzinha Bom, a princípio... Tomara que eu esteja enganado, mas... A princípio parece que esse será o nosso último continente Já apareceu ali, antes de entrar aqui nesse mundo, que era... Tipo um castelo do Bowser, né? Algo assim Bom, nos resta chegar até o final pra ver se vai ser o último, né? Gente, eu acho incrível como as pessoas são criativas pra fazer esse tipo de jogo Desce! Desce! Opa! Já pegamos mais uma florzinha ali sem querer, mas querendo, né? Checkpoint! Bom, eu acredito que não seja saudável encostar nessas aranhas por causa desses espetos aí, né? Nas costas dela, né? Opa! Aqui não, Madureira! Ó! 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 Bom, né? Ó! Ó! Corta! Ó! Aqui um Nasıl? Digo que Eu já tinha morrido demais nesse jogo, viu? Eita! Quando a gente acha que tá fácil, que não vai mais ficar pior, olha aí. PÁ! E o trem fica pior. Mais um pedaço do nosso irmãozinho, já o terceiro. Eita! As rainhas se beijando ali, é engraçadinho demais. Olha lá. Tup! Suas salientes. Chegamos o nosso quarto pedaço do nosso irmãozinho. Tá faltando só um agora. É, não morre. Pelo menos não assim, né? Corre! Isso é literalmente mirar no que vê e acertar o que não... Ixi! Acertar o que não vê. Será que eu tô deixando? Não sei se eu tô deixando a florzinha pra trás. Ah, tá aqui. Tá aqui nada! Tá faltando uma florzinha. Peguei todos os carimbos. Todos os pedaços do nosso irmãozinho. E a porcaria da florzinha ficou pra trás. E vamos nós buscá-la, porque eu não vou refazer essa fase. Simbora! Vamos ver onde é que ficou essa desinfeliz. Olha lá! Olha lá! Olha lá! Miserável! Me fez descer isso tudo. Bom, pelo menos agora a gente tem as certezas que a gente pegou tudo, né? Olha lá! Uhul! Só falta o chefe dessa... Dessa região aqui. Você é uma aranha dessas. Se bem que deve ser o próprio Kermak, né? E para a nossa felicidade, né? Uhul! Pegamos o bônus game! E aí? Viu que esse de novo? Vamos lá! E aí! Vamos lá que agora nós vamos pegar tudo, eu acho! Vamos concordar que essa foi a minha melhor aparição nesses bônus games. E já merece um joinha nesse vídeo. Vamos aproveitar, vamos ver qual foi a cor desse irmãozinho que a gente conseguiu libertar. Um Yoshi meio amarelo, meio Sunset... Ah, pôr do sol. Fase estranha? Vamos trocar aqui o Yoshi. E... Mundo 6, fase 2, iniciada. Snag Stitch Mountain. Bora lá. Que bicho feio. Menina The Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa primeira florzinha. Opa! Sabe aquela hora que você acerta? Acerta de cagada? Opa! Olha o que nós achamos aqui. Para a nossa alegria. Eita ferro! Que vento forte! Ai! Eita! Mano, tem hora que dá umas rajadona de vento aqui que... Opa! Opa! Eu acho que eu fui trollado ali, hein? É perigoso eu ter perdido coisa. Será que eu vou de novo? Ah, filho do man! Tô acreditando não, mano. Ah, toma banho. Como que me rouba esse coraçãozinho assim? Pelo menos estamos recuperando os coraçãozinhos, né? Nossa, como... as munições acabam rápido aqui. Sabia! Espira! Vamos! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Um! Um, dois! Mais um pedaço do nosso irmãozinho, e pelo jeito vai ser um irmãozinho de cor escura. Um novelo cinza e um novelo preto. Tem um cunhal ali. Esse aqui é literalmente um lugar para recarregar a munição. Nossa! A cara de pamonha amarrada que ele faz é muito engraçadinha. Mais um checkpoint. Nossa, acho que esse jogo deve estar pré-determinado que essa fase seja difícil, né? Pretextando o checkpoint seguido. Aí, o checkpoint está tudo controlado, coraçãozinho à vontade. Sei não, viu? Vem logo! Voar não vai dar. Então... Talvez não tem como encher a munição, né? Opa! Oxi! Mais um novelo preto. Ah, que bom que eu achei essa plantinha. Mais uma florzinha. Pela nossa sorte. Embora a gente volte lá para aquele lado, porque é o caminho de passar de fase, pelo jeito. Só falta mais um de cada. Vamos lá. Esqueci que não dá para ir voando. Nossa, eu jurava que aqui no canto ia ter alguma coisa. Até esse troço desamarrar. Antes de carreira, a criação tem a canto. Enterecialmente, a volta e a passage na ocean de tempo tem em sentença. Tem, muito bem ok de passar a cópheios que essawanha e dependerminhar estou Target linguagem encry formidable. Assim, está em portamento e me entertain entrada reservados. Onde você encara será levante. Quer haben que chegarmos com bensão. Tem ao menos. Nossa última florzinha, pra nossa sorte. Ainda falta um novelo. Eu acho. Olha lá o novelo onde é que tá faltando. Só que tá faltando um carimbo. Não sei, dá lembrar onde é que eu posso ter deixado alguma pedra pra trás sem pegar. Aqui não foi. Ah não, mano. Olha aí. Esse trem mais escondido no mundo, como é que eu ia? Bom, pelo menos a gente achou, né? Agora eu torcer pra não perder coração e vamos passar de fase. Bom, e assim nós passamos mais uma fase. Que pra nossa alegria foi sem bônus. Ah, como eu gosto de passar essas fases e não ter que refazer depois. Por ter perdido alguma coisa. Muito bom isso. What? Vamos aproveitar e ver a cor do irmãozinho que a gente liberou. E aí, vamos fazer um novo exemplo, né? Ok. 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 Mundo 6 Fase número 3 Estático Uai, ah tá Adoro essas fases, questão de caminho pra gente ir Nossa, meu Deus, o que é isso? Nossa É, fase assim é bom dar bastante coração mesmo Nossa, que susto Minha corzinha Nossa, mas que foguinho chato Eita, 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 eita Mas que beleza Ah, volta com o tempo Pra nossa alegria Meu, é assim que apaga o fogo Na cagada Nossa, gente Mas, pra falar a verdade Pra vocês, viu Eu tô Eu tô boquiaberto aqui De ver como é que Eu encostei duas vezes No fogo ali e não tirou nada Pelo menos eu tive, que eu sei onde ter encostado Que fasezinha do inferno, viu Nossa, ainda foi o primeiro pedaço do nosso irmãozinho E isso tudo que pega o primeiro pedaço Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mais um pedaço para o nosso irmãozinho. Checkpoint. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim, depois do bônus teremos completado essa fase. E vamos nós para o bendito bônus. É, essa eu já fui tipo péssimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, aqui é torre, né? Estou estranhando a dificuldade de ter aumentado. Eita! Então agora tem... Agora tem missa teleguiado. Yoshi guiado. Trunks! Ahahahah! Olha o irmãozinho daqui, tá? Nossa! Checkpoint! Nossa! 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 Pegamos! Vamos entrar aqui nesse túnel. Eita! Se eu mexer daqui a bomba explode. Bom, não precisou, né? Nossa, burrice que eu fiz. Se aproveitam da minha nobreza? Ahahahah! Ahahahah! Opa! Opa! Checkpoint! Opa! Agora sim! Checkpoint! Opa! Agora sim! Checkpoint! É! Meu Deus! Oi! Bom, pelo menos agora ela vai entrar, né? Nossa! Bom, hora de subir, né? Nossa! Todos os irmãozinhos resgatados Faltando só uma bendita florzinha Pegamos E chegamos a sala do Patrão, do chefe, do leque a boss Vamos ver quem vai ser o chefe Tartaruguinha voadora Tartaruguinha voadora Tartaruguinha voadora Tartariga voadora Opa! Opa! Munição! Eita! Ai! Acho que o ponto fraco dela deve ser aquela... Bazuca na esposa dela. Essa imitação de bastóis que voa. Ah! 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 Não acredito! Não acredito! Ah! 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 Eu acho que vai ter fech post. Agora eu tenho que acertar. Bicho, mas como você é chato, hein? Muito chato. Pode dançar, Yoshi. Bom, vocês viram que eu fiz a cagada de passar sem pegar. Com todos os coraçõezinhos eu vou ter que ir de novo. Mas primeiro... Ai, 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 ai. O Yoshi que nós libertamos é da coro. Um pink, ó. Finalmente um rosinha. Bulgan. Tá, né? E agora nós vamos mais uma vez enfrentar esse cidadão e torcer para não perder de novo os coraçõezinhos. Morre, trem. Munição. Sobe aqui, miserável. Sobe aqui que eu vou te mostrar uma coisa. Vem cá. Vem cá. Nossa, nesse pesco, nesse pesco deve ficar mais difícil. Vem aqui, vem. Vem. Agora sim nós passamos com todos os coraçõezinhos, vamos encerrar por aqui por hoje. Obrigado por você estar nos acompanhando, se possível deixe aí um gostei no vídeo e se é sua primeira vez aqui, se inscreve no canal pra você não perder nossos próximos vídeos, Dekar ficando por aqui, até a próxima, pessoal! Dekar ficando por aqui, até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!